Fala galera, professor Marcos Calil do programa Momento Astronômico, seu guia de observação do céu naturno para a sua cidade. Pessoal, rapidinho, tabela de efemérides astronômica mês de maio de 2022 já está pronta. Eu vou mandar amanhã, conhecido como sexta-feira, dia 29 de abril. Então, para você receber gratuitamente, cadastre teu e-mail. Vou deixar o link aí nesse vídeo aí, tá bom? Vai lá, entra e cadastre-se para você receber gratuitamente, tá bom? Tudo que vai acontecer aí no céu da sua cidade, é, todos os eventos astronômicos você vai ficar sabendo através desse documento, valeu? Bom acesso para todos nós e até a próxima, valeu galera!